As vezes tenho a impressão que estou sozinho no caminho Sem rumo certo, sem alguém que saiba me ensinar por onde ir Quem vai cuidar de mim? Quem vai chamar o meu nome? Será que existe alguém que vai cuidar de mim? Já não me entrego a ilusões, já me cansei de desenganos Promessas já, nem quero ouvir, palavras de que nada pode dar Mas não desisto da esperança, me resta ainda um nome pra chamar Jesus, diante dele a terra treme Nome, que é sobre todo nome Ele é que vai fazer por mim Que todo medo chegue ao fim Como é grande o poder do nome de Jesus Se algum mal me sobrevém Não vou chamar por mais ninguém Não existe potestade Ofressão, enfermidade Que resistam ao poder do nome de Jesus Jesus Só de pronunciar teu nome tudo já mudou Se a dor ou a aflição vierem outra vez Eu já sei Jesus Teu nome vou chamar Eu já sei Jesus Teu nome vou chamar Eu já sei Jesus Só de pronunciar teu nome tudo já mudou Se a dor ou a aflição vierem outra vez Se a dor ou a aflição vierem outra vez Eu já sei Jesus Teu nome vou chamar Eu já sei Jesus Teu nome vou chamar Teu nome vou chamar Eu já sei Jesus Teu nome vou chamar